Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo e hoje é dia de guia, temos guia de Shifting Mark 6, o tier 10 britânico pesado premium, é galera, tier 10 pesado premium, ou seja, você para conseguir esse tanque precisa gastar uma graninha, não que eu tenha gastado, eu ganhei ele no globo de neve aí, que normalmente vem todo natal aí, tem chance de você conseguir um globo de neve que acaba sorteando um tanque premium e para mim veio isso daí, Shifting Mark 6, posso dizer que eu fiquei feliz né, se eu não me engano tem um vídeo no canal, acho que eu vou até botar em cima que foi o vídeo que eu registrei que eu ganhei o Shifting Mark 6, enfim, vamos falar agora do tanque galerinha, tanque muito muito bom, começando pelo padrão né, energia 2350, não é lá essas coisas, mas para britânico está ok né, o FV tem 2150, então está bem bom, blindagem, a gente vai entrar na blindagem mais a fundo, como a gente sempre entra, mas aqui ó, a frente da torre, meus amigos, 350 milímetros, 350 milímetros de blindagem, é uma blindagem muito forte na torre, a lateral é ok e na traseira da torre não. A blindagem do casco ok, mas você não vai confiar muito nisso, lateral e traseira uma grande bosta tá, tanque pega pouco fogo, tem uma coisa de visão ok também, ocultação não importa muito, DPM 3167, maravilhoso, está abaixo do FV, mas ainda assim é maravilhoso, tempo de recarga 7.6 segundos, penetração, a penetração não é tão boa tá, 260 milímetros na munição padrão, 310 na munição prêmio, não é uma penetração boa, beleza? Mas aí você pode usar calibrado, eu no caso estou usando pilão, daqui a pouco a gente vai falar dos equipamentos aí. Ah galera, ah galera, britânico né, britânico, penetração da HE é absurda, 110 milímetros então, a grande maioria de médio, de lado aí cara, HE, HE na cara, beleza? Então a HE penetra muito mais fácil do que os outros tanques, dando médio padrão, 400, 300, 515, agora galera, a chave da Grã-Bretanha está aqui, tempo de mira 2.8 segundos, dispersão 0.308, então galera, o canhão é uma delícia, o canhão é uma delícia, como se não fosse suficiente, são 10 graus de depressão, e aí você tem uma torre de 350 milímetros de blindagem, com 10 graus de depressão, meu amigo e minha amiga, você tem uma única forma de jogar com esse tanque, só de hold down, hold down, hold down, o tempo inteiro de hold down, beleza? E normalmente você sempre vai conseguir um lugarzinho para ficar de hold down, porque meu amigo, são 10 graus, é muita coisa. Velocidade, é um tanque muito ágil, tá? 42 quilômetros por hora aí pra frente, normalmente velocidade média 31 quilômetros por hora, então é muito, muito bom, tá? Então agora vamos falar aqui dos consumíveis, padrão galera, 2 kits, o tanque quebra à toa, então é melhor usar 2 kits e a potência não vai fazer tanta diferença assim, porque você não vai sentir o tanque lerdo, tá? Adrenalina vital, vital. Provisões, padrão também, 2 aqui pra aumentar a tripulação e 1 pra aumentar a velocidade, padrãozão. Munição, tô usando 50, 25, 15. Aqui, ó, considerável levar a HE, porque, bom, a HE penetra, né? Penetra bem. Só que, cara, é muita munição pro shifting, muita munição, então nunca vai faltar, cara, o sentimento é que nunca vai faltar a munição. Então eu tô levando aí muita coisa, acho que sobe, dá e sobra, né? Impossível acabar uma dessas munições aqui. Vamos lá, equipamento. Aqui é a parte controversa, tá? Muita gente fala, ah, vou usar calibrada pra aumentar a penetração da HE, a penetração dos outros negócios aqui também, mas, cara, eu não tô aqui pra, sei lá, pra ficar mirando o tirozinho, eu quero agilidade, eu quero agilidade. Eu, Lulu, quero agilidade, então eu deixo o quilão, quero atirar o mais rápido possível, qualquer coisa eu puxo a bala premium e dou lá na cara de quem tiver com a habilidade mais forte, beleza? Aqui, padrão também, tempo de mira, óbvio. E estabilizador vertical pra atirar durante o movimento, tá? Aqui, menos 10% de chance do motor, menos 8% de chance de ferir e tripulação, menos 7% de chance de explosão na caixa de munições. Talvez essa daqui seja melhor, tá? Mas tanto faz, tanto faz. Vou até trocar pra essa daqui. Essa daqui também é controversa, tá? A blindagem aprimorada ou montagem melhorada pra aumentar a vida, eu tô usando a blindagem aprimorada, porque eu quero que a torre fique um pouquinho mais grossa, tá? Mas assim, controverso também, se quiser usar isso aqui, não tem problema nenhum. Aqui, padrão também, maior velocidade de reparo, aqui eu quero reutilizar os consumidores o mais rápido possível. aqui eu tô usando o esquema da velocidade e aqui é lente padrãozinho de alcance de visão, né, galera? Não tem como usar rede em tanque pesado. Beleza? Conversamos aí, então, sobre os detalhes do tanque, falamos também sobre a jogabilidade. Vamos entrar agora na blindagem e depois a gente vai pra gameplay. Beleza? Vamos lá! Falando aqui da blindagem, então, do shiften, como vocês podem ver, ó, amarelaço, aqui, ó, lower plate, fraquíssima, 115mm, qualquer um vai passar. E os britânicos aqui, dependendo se tiver descalibrado ou não, vão dar hash aqui, vão dar HE aqui nessa lower plate. 183, então, nem se fala, vai te dar um tapa só aqui embaixo. Esse chassi aqui em cima, por ser bastante angulado, ele consegue dar uns ricochetes, por mais que apareça amarelo, a angulação, ela é muito boa, tá? Então, aqui, ó, ângulo quase de alto ricochete. Então, quando você cola de frente aí pro seu inimigo, ele tem visão disso daqui, é muito difícil de penetrar, tá vendo? É 380mm, é bastante, né, digamos assim. A torre. Torre é muito bem blindada, tem 400mm pra cá, 700mm aqui no cantinho. Assim, é penetrável, não se engane pra achar que tua torre é impenetrável, ela é penetrável, tem pontos fracos, aqui em cima tem alguns pontos fracos que, dependendo do tamanho do calibre, consegue passar com tranquilidade, mas é aquela questão, tu tá usando o máximo da tua depressão, mais ou menos isso aqui, o ângulo fica mais pesado de ser penetrado, e você tá com o tanque preciso, ou seja, tu tem que se movimentar, tu não vai ficar parado, mirando, maior tempão, e dá a chance do cara acertar teu ponto fraco, não. Tu vai botar a cara, dar o tiro e sair, rápido, rápido. O tanque, ele tem agilidade pra isso, tem canhão pra isso, então tem que ser assim. E esse chapéu de cowboy aqui em cima, que é a cúpula, é o grande ponto fraco do tanque, como vocês podem ver, 80mm, 95mm. Tanque britânico aqui também vai conseguir dar HE, tá? Então, a cúpula do shifting vai ser penetrada com tranquilidade, se você, aliás, às vezes não tem nem condição, né, de tentar dar bounce aqui, mas o pessoal vai mirar aqui o seu papel aí, tentar esconder da melhor forma possível, tá? E aquela história, ó, qualquer ângulozinho aqui, tá penetrado, tá vendo? 215mm, isso não é nada, isso não é nada, 215mm aqui, mais um pouquinho, ó, 170, 160, então tua lateral é papel, tu não consegue fazer angulação nenhuma, então a única chance de dar bounce é ficar de frente mesmo e esconder a lower plate, não tem jeito, não tem jeito, tá? Não tem jeito, é isso e acabou. Agora, a traseira, completamente papel, mas, cara, isso não vem ao caso também, tu vai ser penetrado com tranquilidade, só que a parte que eu vou falar é o seguinte, se você virar o canhão pra trás, a tua depressão não existe mais, tá? Tu não tem mais os 10 graus de depressão, beleza? Tu não tem mais os 10 graus de depressão, então a chance do cara aqui, ah, tô correndo, tô em fuga, tu consegue se reposicionar com esse tanque, ah, tô em fuga, vou botar o canhão pra trás e sair atirando, só que, cara, tu não vai conseguir depressão, então a chance de tu errar esse tiro aqui é muito grande, beleza? Tenham isso em mente aí na hora que tiver tentando se reposicionar, o que é muito tranquilo de se fazer aí com os itens, beleza? Vamos à gameplay. Nesse mapa aqui, mapa-chave do hold down, né, galera? Mapa-chave do hold down, então vocês vão ver aí exatamente a forma que eu vou jogar com esse tanque. Lembrando que você não tem outra forma de jogar sem ser no hold down, beleza? Por quê? Como a gente comentou da habilidade, a pintagem lateral é praticamente inexistente, então não tem como fazer side scrapping, é mais ou menos igual ao E5, então você dá aquela rezinha, tenta fazer o side, cara, mas a tua lateral é tão papelão, qualquer um que atirar ali vai penetrar, o sentimento é esse, tá? E aí quase sempre você tem que ficar de frente pra tentar dar um bounce e torcer pro cara não ter visão ali da tua lower plate, né? E torcer mais ou menos, né? Você também tem que esconder a tua lower plate. Então vocês vão ver aqui que eu tô pegando a posição super agressiva de hold down e vou ficar, ó, vou ficar, comecei a subir, olha a depressão do tanque, velho, olha a depressão do tanque, tá vendo a plinagem, ó, plinagem forte do super cúpula, mas aí já tô atirando ali na cúpula dele, pra quem não sabe, tem um ponto fraco ali na cúpula, consigo penetrar todos os tiros, por mais bizarro que seja, e olha isso, galera, não é qualquer tanque que tem essa capacidade de pegar uma posição dessa, tá? E aí adiciona essa precisão do tanque. A posição boa e a depressão e a blindagem, cara, não tem nada que podem fazer aqui com mim, contra mim, na verdade, né? Então vocês vão ver isso acontecendo na prática, ó, olha o gringo. Olha aí, os dois erraram o tiro na minha cúpula, cúpula que é o ponto fraco também do tanque, então quando você tá de hold down aí, o único lugar que pode a gente penetrar é na cúpula. E aí vocês tão vendo o batom atirando na minha lateral, o super qualquer eu pegou na lateral da minha torre, e essa parte que, pô, começa a ficar chato, né, porque eu não tenho como cobrir todo o mapa, não tenho como cobrir todo o mapa, o W tem que fazer o papel dele ali, e aí eu tomei uma gaia do gril, então retratando muito bem o que eu acabei de falar da minha idade pra vocês. O gril não tá conseguindo me penetrar, então o gril faz, ah, atira a gaia, atira a gaia, a minha cara, então, ó, passou dois minutos de partida, já tô com dois e quinhentos de dano, e olha a farmada aqui da dano, ó, os caras tão totalmente incomodados aqui comigo, querendo me tirar de qualquer jeito da posição, o mouse começa a ruxar, não façam isso, ruxar de lado, e aí eu começo a dar tiro no tanque de gás dele pra poder acelerar essa perda de vida, perceba que eu só tô atirando no mesmo lugar, ó, eu sei que o tanque de gás é ali, e realmente o tanque de gás tinha sido danificado, ele consertou, o terceiro tiro, ó, pegou fogo, e aí, ó, já usou os kits, meu amigo, é, sobrou dois de HP, né, em cresça que pariu, sobrou dois de HP, e nessa tonelada aí, que eu fiquei olhando só pro mouse, eu perdi minha vida inteira, eu me toquei só depois, infelizmente, e eu tô aí, continuo farmando dano, já são 5.150 de dano, tô com um tiro, e eu continuo na mesma posição, basicamente, o jogo inteiro, o jogo inteiro, tô protegendo só meus pontos fracos, que no caso aqui é a cúpula e a lateral da torre, né, a jaguana poderia ter me matado ali, mas ela tava meio desligada, então vamos pegar os tirinhos nela também, aí, eu não sei como esse tiro não penetrou, mas talvez tenha custado aí os meus 6k de dano, né, infelizmente. É aquela história, se eu não consigo penetrar, puxa a munição premium e dá na cara da pessoa, tá bom, na cara do tanque, né, no caso. É isso, é isso. Pull down, aproveita, linha de frente, pull down, tenha sempre um cover, né, tenha alguém te protegendo, tenha cobertura, pra poder não ser ruchado igual um animal, né, e se você for ruchado, que tua alternativa ali é colocar teu tanque de frente, né, dar o famoso face hug. E aí, galera, ó, 5.784 de dano, 1.466 de XP em primeira classe, primeira classe, pra vocês verem como o tanque é bom, quando tu faz muita XP assim e não pega maestria, é porque o pessoal tá jogando muito bem com esse tanque, tá, então, normalmente isso aqui é maestria pra qualquer tier 10, mas pro shiften não tá sendo não, tá. Vamos pro segundo gameplay. Ó, conforme eu comentei, o tanque é pra ficar de pull down, né, e aí, você tem duas alternativas, ou tu vai cidade ou tu vai deserto, deserto é a melhor opção pra mim, porque eu poderia ficar de pull down tranquilamente, só que, analisando os dois times, só tem um médio do outro time, então a probabilidade do outro time deserto é muito baixa. Então o que eu vou fazer? Normalmente é pra ir pra C, né, só que eu não tenho blindagem pra lidar com a C, tem que ter noção dessas características do tanque, então eu vou pra onde? Eu vou pra um lugar que favoreça a minha blindagem, eu vou pro meio do mapa, vou pro meio do mapa, vou esperar alguém passar, alguém dar mole, eu vou entrar nessa bala aqui e tentar farmar o maior dano possível, né. Ó, nessa altura eu só tô posicionado, esperando por enquanto a movimentação do time inimigo pra ver quem vai dar mole, quem não vai dar mole. Ó, o TVP, ó, como eu falei, veio aqui pra cidade, ou seja, não foi deserto, não me explotou, só mais um pouquinho eu dava o tiro, velho, sacanagem, né. Mas agora ele vem, ó, vejo, já tá traqueado, não me explotou, não me explotou, não me explotou. Ó, não fui eu que explotei, mas os TDs estão todos lá atrás. Então, ó, já tem a posição do time inteiro deles, ó, os seis tão ali no cantinho, só tem o TVP aqui, ó, posicionado, ó, percebam que ele ia atirar em mim, o que que eu fiz? Eu virei o tanque de frente, porque se eu tivesse de ladinho, mesmo no ângulo mais leve possível eu ia ser penetrado, mas de frente ia ser muito mais difícil que o TVP. E tá aí, ó, HE em funcionamento agora, tô começando a chapar esse TVP de HE. Só que eu achei que ele tava recarregando já, esse mole. Não me perguntem pra onde foi esse tiro, porque eu tava mirando no TVP e ele foi pra onde eu tava mirando antes. Então não me perguntem. Eu acabei perdendo muita vida aí nessa brincadeira. Ó, olha aí, ó. Eu não sei onde o grilo me penetrou, mas eu tava praticamente de frente pra parede. O cara acertou um tiro aí muito bom, mas retrato também como é que a habilidade do Shifting não é tão forte assim, tá, não é tão forte assim, ó. Mas olha a precisão, ó, depressão e HE, né. Olha essa depressão, galera. Pouquíssimos tanques iam conseguir dar esse tiro. É absurdo, é absurdo. E agora eu tenho a lateral do time inimigo inteiro aí pra armar dano, ó. Então eu vou quebrar a esteira do T57. Com a precisão desse tanque aí, ó, eu vou ficar, ó, procurando auxílio. Aí o T57 vira pra mim, com o batão. Trackeado de novo, ó, recuo, mas me mantenho vivo. Por quê? Se eu entrar nessa vala aqui, a chance de alguém me matar é muito baixa. Muito baixa, porque o cara vai ter que se expor e fora que eu vou estar de hold down o tempo todo. Então eu posso trackear, tentar me defender de alguma forma. Então como eu tô a um tiro, o que eu vou fazer? Eu não vou sair dessa vala. Eu não vou sair dessa vala porque eu não tenho mais vantagem em lugar nenhum. Ó, a MX veio de lado, ó. Claramente é alguém que precisa ver o guia de a MX, né. Meti uma HE na lateral dele, já meti mais 500 de dano pro meu bolso também, ó. Percebam que nessa posição que eu tô, é muito difícil lidar com o meu tanque. Muito difícil. Eu só tenho a minha torre de fora. Criei aqui uma posição hold down no mapa que tá no meio da cidade, né. Então basicamente eu vou controlar essa posição, esperar o daquele inimigo dar mole. Ó, no caso a MX começou a dar mole. Ó aí, ó. Infelizmente eu errei esse tiro. Se eu acerto esse tiro, talvez eu acho que eu ia ganhar muito mais XP, né. Mas eu pelo menos consigo desligar ali. É, fecho aí, se eu não me engano. É isso mesmo? 3.819? É, 3.819 de HP. 4 kills. Não fiz nada demais. Utilizei aí as melhores partes do tanque também. 1.514 de XP e primeira classe. Então, 1.514 e primeira classe. Isso aí diz o suficiente sobre o tanque, né, galera. 1.514 e primeira classe. 1.245 de auxílio. 160 de pontos de vitória recebida. Enfim. O tanque é demais. É demais. E como vocês podem ver, o pessoal veterano também acha. Porque com 1.514 e tu não pegar mais trito, tá de sacanagem, né. Enfim, galera. Esse foi o Guia de Shifting. Espero que ajude a vocês, caso vocês consigam esse tanque. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.